O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro começou a usar um drone para salvar pessoas em risco de afogamento na praia de Copacabana. A novidade começou a ser testada esta semana. A aeronave leva uma boia que é jogada para ajudar a vítima. Ele voa alto e bem rápido. O barulhinho é sua marca registrada. Mas não é a única coisa que o drone vai deixar pelo ar. O aparelhinho pode salvar quem estiver se afogando. A base do drone foi montada na areia. Ao menor sinal de perigo, ele levanta voo e lança uma boia, como mostra essa simulação. Esses drones vão ser uma visão superior e vão localizar a vítima e vão poder jogar um material, que é uma boia flutuante, bem leve, para que ele consiga se manter na superfície e o guarda-vida chegue a tempo de socorrê-lo. Os baístas devem continuar com a atenção de sempre para evitar afogamentos. Mas numa praia grande e cheia assim, dá uma segurança maior saber que você pode contar com uma ajuda lá de cima, além do sol. Os bombeiros ganharam um veloz aliado na hora de fazer um salvamento. Tempo a resposta do lançamento da boia, da saída da areia, até o lançamento da boia no afogado em torno de 28 segundos. Se depender do povo, a ideia já está aprovada. Gostei sim que eu me sinto mais segura. Eu fico aqui na areia e meus filhos lá na água me sinto mais segura.